O Ambo é uma cidade em município de Angola, que é a capital da província do Ambo. A cidade teve a designação oficial de Nova Lisboa entre 1928 e 1975. O município tem 2.609 km² e cerca de 2.015.555 habitantes. O Ambo, uma das nossas províncias de Angola, que antigamente era Nova Lisboa, hoje tem uma área de aproximadamente 35.700 km². De acordo com o nosso censo de 2014, é uma das nossas cidades com mais população, aproximadamente 2.015.000 habitantes, de etnia predominantemente Umbundo. A sua capital é a cidade do Ambo, que dista a 600 km da nossa Luanda. A nossa província do Ambo tem como municípios Uambo, Bailuno, Ecunha, Cala, Catiungo, Lundiumbale, Lungonjo, Mungo, Chicala, Choloanga, Chinchenche, Ukumo. Bem-vindo a mais uma edição do Fair Play no Ambo, precisamente na Rua Mariano Machado. Vim resgatar uma jovem de 33 anos, extremamente visionária. Porque é que ela é considerada na sua província visionária, não só, para a Angola inteira. Imagina uma psicóloga. Sim, uma psicóloga. Pôr de lado a sua licenciatura e entregar-se num mundo completamente à parte da psicologia. Ou não? Só vou conseguir saber quando começar a conversar com ela, porque se calhar até tem alguma relação. Mas imagina uma jovem que decide ter a sua própria marca. Marca com cheiro inconfundível. Imagina uma jovem que decide entregar-se num mundo da moda de uma forma extremamente irreverente. Tudo bem longe da capital. E porque também longe da capital se consegue. E a prova está aqui. Vou receber a minha convidada, que já está aqui do meu lado. Alexa. Mais conhecida por Alexa, porque o nome até é Alexandrina Amadeu Tomás. Sérgio. Um beijo. Outro beijo. Já estivermos juntas. Obrigada. Alexa já se chama desde pequenina ou foi? Não, desde a adolescência. Quem que inventou? Foi na escola. Acho que era a preguiça dos professores chamarem a Alexandrina. Chamam a Alexandrina muito comprido. Então, pronto. Decidiram cortar o Alexandrina e ficar só a Alexa. Desde então passaram a chamar a Alexa. A Alexa aí pegou até hoje. Quando fui para o mundo mais artístico, se posso assim dizer. Então achei também que era conveniente ser mesmo a Alexa e não a Alexandrina. Tu, neste mundo estudantil, já te achavas um pouco diferente das tuas colegas? Já, por acaso já. O que é que tu fazias de diferente delas? Bom, desde pequena que comecei a transformar as minhas roupas. Acho que desde os 10 anos, se bem me lembro, já não gostava que a minha mãe me comprasse roupas e se comprasse as roupas eu adaptava as roupas. Ao teu rosto? Exatamente. A tua mão não te batia? Não, por acaso foi sempre muito pacífica em relação a isso. Eu fazia sempre as coisas à escondida e o resultado também não era assim tão escandaloso, tão mal. Então acho que foi deixando isso crescer até agora. Qual foi o momento em que tu notavas que as pessoas olhavam para ti dentro da turma, que eras um ser, uma menina diferente das outras? A minha forma de vestir, os penteados, sempre usei penteados assim muito irreverentes, muito diferentes. Principalmente os postiços, já usava postiço de cores naquela altura, postiço azul comprido. Já? Já usava isto. Postiço branco, coisa que não era normal para uma adolescente e para uma menina naquela altura. Então isso sempre chamava muito a atenção, mas ainda assim era sempre a mais calma da turma. Eras boa aluna. E muito boa aluna, graças a Deus. Sempre quiseste seguir psicologia, psicologia clínica? Não, não. Eu por acaso, eu sempre quis fazer comunicação social, não sei porquê. E ainda estás a tempo, só tens 33 anos. Mas sempre, e porquê que escolheste psicologia? É psicologia clínica? Não, é psicologia da educação. Mas foi por falta de opção. Na altura, quando eu voltei, quando regressei a Angola, ainda não havia muitas faculdades aqui no Ambo e haviam poucas opções. Eu cheguei mais ou menos já no primeiro trimestre do ano letivo. Então, na altura, eu tinha pedagogia, biologia e psicologia como opção para poder ingressar à faculdade. Então, eu escolhi a psicologia. Quando tu dizes que regressaste e quando regressaste para ingressar à faculdade, tivesse que fazer um... Só havia poucas opções. Regressaste de onde? Do Zimbábue. Fui para o Zimbábue porquê? Fui para o Zimbábue para estudar. Fui com o meu tio, na altura, ele era diplomata. Então, fomos para o Zimbábue. Fui estudar. Acompanhei a família para estudar. Uma angolana no Zimbábue? Eras a única na turma anguana? Não, haviam outras angolanas na turma. Nós somos mais bonitas que as mulheres de Zimbábue. Sim. E os angolanos têm sempre uma visibilidade naquela zona que é inconfundível. É sempre diferenciado um angolano dos zimbábueanos. Quando a classe lá olhava para vocês angolanas a entrarem angolanos, vamos ser claros, Alex a entrar, o que é que eles diziam? Uau, angolais like that? Foi difícil a adaptação de Zimbábue? Não, por acaso não. Mesmo a nível de aprendizagem de línguas também não, que eu sempre gostei de francês e sempre fiz o francês na escola, porque na escola tínhamos sempre opção francês e inglês. Você fez o inglês? Eu sempre fiz questão de escolher francês, porque é a língua que gosto muito, mas quando fui para o Zimbábue eu tive que trocar tudo e ir para o inglês. Mas ainda assim houve um curto tempo de adaptação mesmo para aprender a aprendizagem de língua. Em três meses já fiquei apta, já entrei para o ensino normal. Então foi muito rápido. Melhores recordações de Zimbábue? Melhores recordações, o tempo do iSchool, porque eu estava numa escola de múltipla escola e tinha pessoas de N nacionalidades. Era uma escola internacional, ou seja, que eu durmo a múltiplas nacionalidades. Exatamente, então essa sincronização de culturas diferentes eu para mim acho muito interessante. Então tínhamos aí pessoas de todo o mundo, então era um estudo de culturas diariamente, e íamos aprendendo coisas dos outros países e para mim isso foi muito... Tu quando saís para o Zimbábue voltas para o Uambo diretamente. Não, eu saio do Zimbábue e volto para a Luanda com uma proposta para trabalhar para a Luanda. Mas no entanto não me consegui adaptar novamente à vida de Luanda, porque fiquei muito acostumada com locais mais calmos. Por Zimbábue é muito calmo, muito sereno e as coisas fluem de uma forma diferente e quando cheguei a Luanda achei que estava a voltar para trás. No entanto só consegui trabalhar uma semana e pedi ao meu diretor-geral que desse uma licença para visitar a minha família aqui no Uambo. Na altura em 2006 o Uambo ainda continuava desvastado com todos os sinais de guerra, não havia estrada em condições para circular, não havia vida. A vossa cidade é tão limpa, parabéns ao governador aqui da província do Uambo, parabéns à população do Uambo, porque assim, não há como, não há palavras. A cidade é extremamente limpa. Achei-me quase uma obrigação moral de ficar aqui no Uambo a ajudar o Uambo a crescer. Foi exatamente isso que eu senti na altura, porque mesmo além do estado em que a cidade estava, só para ter uma noção, para circular um carro na estrada passavam horas, porque não havia estrada em condições, não havia viaturas, quase não havia vida, o Uambo estava deserto e eu disse, epá, eu acho que devo ficar aqui. Não te vais querer tomar essa decisão? Eu fui logo na hora, eu achei que devia, que me deu, eu estou com a mim mesmo e eu disse, não, eu preciso, eu preciso de acompanhar o desenvolvimento dessa cidade, eu quero contribuir e ver até onde é que isto vai. E desde então fiquei, já não voltei para Luanda, inclusive pedi à minha mãe para ligar ao diretor-geral, que a Alexa já não vai poder voltar a Luanda. O que você chamava na empresa? Ou o diretor-geral? A Mica Mundo, a empresa chamava-se Mica Mundo, era a marketing e telecomunicação, o diretor era o doutor Farid e a minha mãe ligou para ele, pediu imensas desculpas, mas a Alexa tinha que ficar aqui no Uambo e cá estou até hoje. Mesmo que tenha saído Zimbábue, que é uma cidade completamente tranquila, serena, bem, desenvolvida também, fora o desenvolvida, quando voltas para o Uambo, quer dizer, saís de uma serena para o nada. Exatamente. Rigorosamente nada. Nada. E aquilo não te fez confusão. Não. Muito estranho que pareça, não. Mas onde é que ias buscar essa visão ou essa força de dizeres, isto hoje está assim, mas amanhã, daqui a 10 anos não vai estar assim? Porque de 2006 para 2017, estamos a falar de 10 ou 11 anos. De 11 anos. Onde é que tu te inspiraste? É fé. É fé. Foi a fé. Foi a fé que me moveu mesmo. Foi exatamente isso. Eu quando digo que, às vezes os meus convidados dizem-me assim, não é o dizer, é a forma como dizem. E acredito que tenha sido a fé. E acredito que tenha também sido algum feeling positivo, visionário, seja o que interpretação que se passa a dar, também tenhas tido. E é que sim, inseriste no âmbito, com a família, não havia emprego. O que é que fazias? Fiquei, não havia emprego e também não ingressei de imediato na faculdade por causa de tratar papéis, traduzir papéis. A burocracia que dá. Andávamos à espera do Ministério de fazer a equivalência de cursos e não cursos. Então fiquei para aí uns três meses parada. Mas nesse tempo não fiquei completamente parada. Estava a fazer o que mais gosto, moda. Estava a fazer, pronto, estava a terminar os meus designs de atroce do Zimbábue. Fiz alguns designs lá e fui fazendo neste tempo. Uma coisa sem grandes interesses, sem grandes, pronto, um hobby. Ingressas para a faculdade, medicina ou psicologia? Como é que se chamava a faculdade? Psicologia. No estete. Quantos anos são de curso? São quatro anos. Quatro anos? Certo. Ao longo do curso, estavas a perceber que aquilo era para ti? No primeiro ano foi um bocadinho difícil. Estava a fazer mesmo porque eu tinha que estar ocupada. Tinha que estudar, tinha que estar ocupada. Mas com o andar de tempo passei a gostar mais. Principalmente no terceiro ano. Começamos a ir mais para a parte prática. Começamos a trabalhar na psiquiatria já com os doentes mentais. E fomos para uma parte mais prática, tanto na parte da psiquiatria como na parte da escola também. Porque tem a parte pedagógica. Começamos também a fazer, a dar algumas aulas já. Tu tiveste algum treino para aulas de consulta de psiquiatria? Sim, também. Não te costumo ainda entrar nesse mundo? Não. E perceber que o ser humano em qualquer instante, eu, tu, eu sei que é o que eu estou a falar, a qualquer momento podemos acordar, do nada, pode dar um clique. E já está bem. E hoje sermos uma cânion, uma Alexa completamente diferente. E amanhã diferente, exatamente. Isso não te fazia pensar, amor. Não, 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 não mexia consigo. Se estava mais interesse ainda de poder vir ao fundo da questão, tentar perceber mais até onde vai a capacidade humana. Então foi isso que começou. Houve casos que te surpreenderam? Muito. Dá-me um exemplo de um caso. Não preciso que cite de novo. Houve um caso de uma senhora que estava em depressão muito avançada, já que já a distemia. E foi das coisas que eu nunca imaginei que o ser humano chegasse a tal ponto, por causa de uma depressão. Mas o que é que te marcou? É o estado da pessoa, o estado do mutismo extremo, só lágrimas, não fala, não diz nada, só chora. E para mim, eu pensei, amor, que mal tão grande aconteceu a esta mulher para se transformar neste ser. E foi das coisas que mais mexeu comigo nesta experiência. E o tempo vai passando, curso na mão, uma mulher formada, um orgulho provavelmente para os pais, o que é normal. Provavelmente não. Sim, porque todo pai é a melhor coisa que quer. Mas, entretanto, acabas o teu curso. Ainda praticaste um bocadinho da tua área, por algum tempo? De psicologia, não como tal, mas fui logo para uma empresa e trabalhei como diretora dos recursos humanos. E aí também faz-se muita psicologia, então estava a exercitar. Ficaste quanto tempo como diretora dos recursos humanos desta empresa? Estou até hoje, já faz 10 anos. Estás até hoje? Até hoje. Uau. É sério, faz sensivelmente 10 anos agora. Quando ingressas para o mundo de trabalho, qual foi o momento? E atenção, eu quando digo qual foi o momento, é porque a Alexa disse-nos uma coisa que eu achei extremamente interessante. Aliás, eu diria brutal. Ela virou-se e disse, independentemente dos nossos objetivos, para onde nós queremos atingir, tenha tempo para si. Tenha tempo para si, tenha tempo para os seus. E eu achei aquilo lindíssimo. Achei aquela frase lindíssima. E disse, tomara muito empresário, porque és uma empresária. Tomara muito ser que fica focado naquilo que quer. Conseguir pensar isso. É preciso ter um equilíbrio emocional. E agora entende-se porquê, porque a psicóloga também ajuda a perceber que, de facto, estes momentos, para nós, é muito importante. E só dedicar a um setor e ficar focado e esquecer tudo o que está à volta, um dia dá tal clique. E depois dá aquele choro que, às vezes, a gente não consegue perceber. Estou a chorar porquê. Porque, às vezes, nem há razão. Mas há. Se formos no fundo da questão, há. Mas, como dizia, trilhaste o teu caminho. Mas, ao longo dessa trilha, qual foi o momento em que tu disseste? Não é só a Diretora de Recursos Humanos que eu quero ser. Há qualquer coisa aqui dentro de mim que me diz que eu ainda quero ser muito mais. Qual foi esse momento? Foi em 2010. Achei que foi o ano em que deixei de lado este hobby de fazer criações e tudo mais. e achei que teria de ingressar para uma situação melhor, não só para mim, mas melhor para a província. Que pudesse criar postos de trabalho, que pudesse ser uma mais-valia para a economia da província. No entanto, pensei em montar uma loja, uma boutique, onde poderia ter até alguma parte das minhas criações, mas também ter marcas, vendências. Uma parceria de marcas. Exatamente. Eu vi que tinha a marca do IDU, mais duas, Cavalinho, e havia mais outras. E a RBS, exatamente. Como é que entraste em contato com a marca IDU? Como é que conseguiste fazer um protocolo para ser representante da marca Cavalinho com a RBS? Como é que conseguiste introduzir nesse mundo? Conta-me. A Cavalinho foi inicialmente, porque as outras surgiram muito depois, depois de ter já algum reconhecimento, alguma solidez no negócio. Mas a Cavalinho foi porque eu visitei a fábrica no Porto, a fábrica da Cavalinho, e achei aquele mundo, até porque logo a entrada já é venda, parece um presépio. E eu, pronto, eu cheguei sem marcar nada, mostrei o meu interesse, fiquei maravilhada com a montra, e perguntei se não poderiam me mostrar a fábrica, gostaria de ver e tal. E a senhora disse, ah, vou ver se o diretor comercial está disponível. No entanto, afinal, o diretor estava lá, falá-me, trocávamos impressões e foram fazendo a visita guiada. Fizeste uma grande amizade com eles. Não digo grande, né? Quando digo grande, houve uma grande empatia, não diz respeito a nível de negócio. Sim, inicialmente estava assim meio apático e tal, estangolando a uma menininha, por si a dizer, ah, pronto, vamos mostrar, porque é jovem e pronto, vamos lá fazer a vontade da menina, para mais ou menos assim, vamos fazer a vontade. E no entanto, foi assim. Quando se propões de ser a representante da marca deles aqui, na província do Ambo, que eu não sei se eles conheciam bem onde é que ficava o Ambo no nosso mapa, mas... Já conheciam. Já? Já, já conheciam, sim. Porque já tinham representação em Moanda e no entanto, também já haviam algum interesse de alguns empresários do Ambo em representar a marca cá. No entanto, já tinha esta pontezinha feita. E no entanto, quando a menininha que vai visitar a loja, em que eles não dão cinco testões, vira-se para eles e diz, quero ser o vosso representante e vou fazer uma encomenda de X, como é que eles reagiram? Ah, não terá, mas este valor é um pouco complicado, tem que ser mais, porque nós estamos a fazer encomendas grandes. E no entanto, ah, mas eu inicialmente tenho isso. Eu preciso de mostrar primeiro o produto no Ambo para as pessoas, para medir o interesse das pessoas, a marca. Então, se tudo der certo, amanhã faço encomendas grandes, que ainda acreditarem em mim. Foi mais ou menos, a conversa foi mesmo assim. Porque na altura, ela estava a falar, uma encomenda de 5 mil euros. E eles, ah, 5 mil euros representaram. É muito pouco para uma marca, como a Cavalinho. Mas eu sou pequenina e eu quero crescer para poder, sim, para poder representar uma marca. Primeiro, tenho que fazer uma introdução ao mercado angolano, em particular no Ambo, tenho que ver se realmente vale a pena ou não, porque ainda não fiz estudo de mercado. Paralelamente, paralelamente, caro telespectador, a Alexa não tinha só algo que lhe chamasse para o empreendedorismo. A moda, a moda para ti, o que é que representa? A moda, para mim, representa a essência do empreendedorismo. Como é que tu consegues chegar ao mundo da moda? Como é que o mundo da moda conhece que existe uma Alexa no Ambo, que pode vir para representar a sua marca? Foi no Angola Fashion Week, não foi? Como é que conseguiste chegar a este canal? Como é que eles souberam da tua existência? Bom, logo que regressei a Angola, como eu disse, o tempo que eu estava parada, sem estudar, sem trabalhar, eu me dedicava à moda, aos meus designzinhos. Fui fazendo alguns eventos de moda aqui no Ambo. Isso começou a suscitar o interesse de muita gente. Fui fazendo várias apresentações. Fui buscando também criadores de moda, já do Ambo, para incentivá-los também. No entanto, isso sim começou a fazer a propagação do nome Alexa Tomás. Os eventos de moda, as pessoas começaram a gostar das coleções, a gostar dos eventos. No entanto, a partir de 2010, depois de um contato, o Aja começou a acompanhar o meu trabalho e achou que tinha potencial para representar o Ambo no Angola Fashion Week. Foi então que me foi apresentado o Aja, conheci o Aja. E o Aja foi a pessoa que me introduziu pela primeira vez no evento Angola Fashion Week. Ele achou que... Sensação? Felicidade. Fiquei feliz. Fiquei feliz porque achei que realmente o meu trabalho estava a ser reconhecido. O trabalho que eu não dava muito porque não... Primeiro impacto, certo? Mas quando começas a cair na realidade, vais ter que ser um boom para teres um... Pensei, claro, com o nome de todos os teus colegas atuais assim, sim senhora, tem qualidade. Quando a ficha cai-te, quais são os sentimentos que começaste a gerar dentro de ti? Fiquei feliz, honrada e satisfeita. Tive um sentimento de... Mas não é de haver cumprido, ok, afinal fiz isto e deu resultado, deu alguma coisa boa. E para mim isso era assim um boom, porque o Angola Fashion Week é o maior evento de moda do país. Quais foram as valias, as mais valias que começaste a sentir do resultado da tua apresentação na Angola Fashion Week? Comecei a ter muitos contatos, as pessoas começaram a querer saber mais sobre mim. Ah, é uma menina do amor, veio aqui aposentar, como é que fiz as coleções, como é que faço. Comecei a ter vários contatos com jornais, com revistas, queriam fazer informações sobre o meu trabalho. E isso, comecei logo a ver que tenho que ter mais responsabilidade naquilo que estou a fazer. Porque inicialmente fiz algumas peças assim por fazer, agora tenho que partir para uma situação mais profissional, mais materializada. Porque estava a começar a ter responsabilidades a nível nacional, não só para o meu público, o alvo do ano, mas para Angola. Então isto... Tens muitas encomendas, mas o teu número de encomendas, de pedidos aumentou? Aumentou, muito. De quanto para quanto, a escala? Eu acho que se tinha 40% foi para 100%. Foi para 100%, é. Então, és uma mulher extremamente ocupada. A Alexa não ficou por aqui. A Alexa, da moda, do reconhecimento da moda, tentou fazer algo para ela, abrir o seu próprio negócio. Uma loja, representar marcas. Como é que tu chegaste à nossa marca, a outra marca que não deixa de ser teu concorrente, que é o IDU, porque é nacional. Como é que tu chegas e há essa parceria sem choque? Sem choque. Sem choque de origens, como eu digo. Muito bem. Eu, no entanto, fui-me envolvendo em vários projetos culturais e sociais. Em 2015, fiz um projeto de gala da mulher empreendedora. Uma gala que tinha por objetivo dar mérito à mulher empreendedora do AMBO. Galardoar algumas mulheres, homenagear algumas mulheres que muito fazem pelo AMBO no mundo do empreendedorismo. No entanto, andava aqui a estudar, que cantora que poderia convidar para a gala. Não sei porquê, e foi numa altura também de muitas polêmicas. E eu, quando há muita polêmica, às vezes gosto de aumentar um bocadinho a confusão. E eu pensei logo em convidar o Coriandu como o artista principal desta gala. No entanto, entrei em contato com a Ádia. A Ádia, ajuda-me a chegar ao Coriandu. Gostaria que ele viesse para a gala da mulher empreendedora no AMBO. Vamos homenagear mulheres e algumas figuras políticas também do AMBO. No entanto, a Ádia fez a ponte, contactou o Coriandu. O Coriandu aceitou logo o convite e veio para cá. Foi uma logística tremenda aqui. Imagino. Uma logística tremenda, mas andava aí. Vou lhe dizer que na altura emagreci 3 quilos. Já sou este pequenito. Mas menos 3 quilos. Menos 3, porque aquele era um corre-cóquio medonho. No entanto, mas a gala saiu perfeitamente. Parabéns. E eu acho que eles também, a equipa dele, viu algo anormal em mim. Ficaram assim a ver. Dias depois, entraram em contato comigo, a procurar se não queria ser representante deles. Foi assim. Sério? Mas mesmo assim, deixo-me dar os parabéns à marca Uidu, ao Coriandu. Porque de facto, isto é uma visão extraordinária. No nosso mundo em que estamos a crescer agora, a nível de moda, é um momento em que todos têm que se abraçar e não podemos ter medo uns dos outros. E começas a representar a marca? Começo a representar a marca. No entanto, fiz um mega-show de apresentação da marca aqui. Foi uma apresentação muito bonita, muito diferente, irreverente. Também, porque a coleção em si é irreverente. Então, tive de se fazer. Extremamente irreverente. Então, tive de inventar uma coreografia também muito irreverente, a normal das que eu já tenho feito nos outros filmes. E aquilo foi muito bonito. E, no entanto, também fizeram aí alguma matéria para algumas revistas, looks. E foram falando da apresentação, da marca, da representatividade. Nas redes sociais também, aquilo ficou tudo espalhado. E assim ficou até hoje. Vocês perceberam que eu fiz uma entrevista até agora e ela consegue compactar tudo de uma forma parece tão simples, tão natural, que ainda, no meio de tanta coisa assim, porque perdeu 3 quilos, ela é que acabou de dizer, ela conseguiu ainda pensar numa marca. Não, peço desculpa. Não é pensar só. Fazer uma marca, fazer a sua essência, um líquido, se tenho ou tornou-me ela por hoje, pode-me recorrigir, perfume. Quer dizer, isto está no ângulo. A cabeça realmente não para. E quando, às vezes, a gente pensa que as pessoas da província ficam muito paralisadas, carta à escritura, é mentira. Basta só nós crermos. Chegamos ao fim da primeira parte do Fair Play. Nós vamos para a segunda e eu vou deixar esse bocado para poderem perceber de que marcas nós estamos a falar de um perfume. E agora aqui, sentadas, nessa segunda parte do Fair Play, tive o cuidado de entrar para a tua loja. Não fiz nenhum comentário, fiz. Só fiquei a olhar para as roupas. E deixem-me dar o parabéns, porque eu não sei se não é difícil manter a estrutura e manter o negócio, numa fase em que nós andamos, e até para as coisas chegarem até o ângulo, deve ser uma logística muito grande. Mas tenho que te dar os parabéns, Alexa. Até pela idade que tens. Que ainda és muito jovem. Apesar de já uma mulher, ainda és jovem. E estás a trilhar esse teu caminho, a ganhar agora raízes profundas, para cada vez veres o teu negócio a crescer. E nós, quando terminamos a primeira parte, nós terminamos precisamente na parte de que o teu cérebro não para. Tem constante pensamento. E, de repente, do nada, também acordaste e decidiste fazer um perfume? Foi assim, do nada? Ou porque passou-te um anjo pelo teu caminho e tiveste essa oportunidade de o fazer? Bem, pronto, várias coisas. Desde que comecei a trabalhar com perfumes, porque também a minha inserção nos perfumes foi através do Facebook. Foi em 2011, através do Facebook. Foi uma representante da L'Oreal, em Portugal. Viu o meu perfil. Começou a fazer algumas pesquisas sobre mim. E, pronto, achou interessante a minha forma de trabalhar. Entraram em contato comigo para saber se queria representar os perfumes dela. Os perfumes que eles também representam. E eu também, pronto, não sei se consigo, mas vamos lá ver quais são as contrapartidas e tudo mais, a ver se consigo realmente. Analisei a proposta deles e fiz os contatos todos à distância, sem conhecer as pessoas, sem nada. Mandaram proposta e dei esforço de fazer o pagamento em Portugal, com a ajuda também da empresa na qual eu trabalho. E eles têm uma trading lá também. Ajudaram a fazer este negócio. A materializar o negócio. E, no entanto, passei a representar algumas marcas de perfumes desta empresa. Mas, com isso, também foi suscitando outros interesses da minha parte para o mundo dos perfumes. O que? O que, precisamente? Mas, como é que fazem os perfumes? E essas celebridades, as pessoas que têm nome no mundo, como é que fazem para ter os perfumes próprios? Quais são os segmentos que se dão? Mas, andava assim eu a pensar alto e a sonhar alto também. Será que um dia também posso ter um perfume com o meu nome? Será possível? Mas, pronto, nada de impulsionar. Foi só uma ideia. E, como ainda me acho muito pequena neste mundo, foi uma coisa assim. E nunca... Foi mais curiosidade que virou o negócio? Sim, mais curiosidade. Mais curiosidade que virou o negócio. Porque, na altura, pensei alto, mas ficou por aí. Só que, no entanto, 2016, que eu acho que foi dos anos piores, mas piores mesmo a nível empresarial, foi dos anos que, penso, muita gente... Acho que para muita gente. Muita gente fechou portas daquilo que era o seu sonho. Eu também vi-me numa dificuldade muito grande de me manter no mercado. No entanto, eu tinha que inventar alguma coisa para sobreviver, para manter a minha estrutura funcional, para manter as minhas meninas que trabalham comigo a trabalhar e continuarem a trabalhar. E tinha de fazer alguma coisa para reinventar o negócio. E também era na fase da... Só se falava de diversificação da economia. E pronto, então eu também tenho que diversificar. No entanto, fui a Paris. Assim, uma viagem de negócios, mas sem grandes objetivos. Porque já não havia muitas condições para objetivar algumas situações. Vamos ver o mercado como é que está. Se continua na mesma, se melhorou alguma coisa. Nessa viagem, conheci um homem, um químico do laboratório que trabalha para L'Oreal, para Chanel e outras marcas. Então, trocamos impressões, o que é que faço? E eu expliquei mais ou menos o que eu faço. E eu pensei assim, mas será essa a oportunidade de fazer também um perfume com o meu nome? Tenho aqui um químico de laboratório de perfume de grandes marcas. Será possível? E eu falei com o homem. Eu disse, pá, eu já... As pessoas conhecem-me muito no Ambo. No Ambo as pessoas me conhecem, gostam de mim, gostam do meu trabalho. Me sinto tão acarinhada pelas pessoas. Às tantas, se eu fizesse um perfume com o meu nome, as pessoas iam aderir em massa. Mas foi mesmo assim. Então, falei com ele, qual é a possibilidade de eu ter o perfume com o meu nome? Que procedimentos devo obedecer? Como é que devemos fazer isso? Lá o homem me explicou, olha, é até interessante. E se já és conhecida, pior ainda. Essa gente, Rihanna, Beyoncé, usou o nome para fazer o perfume mesmo neste... Me sinto porque as pessoas seguem, gostam e vendem até hoje. Eu sou pequenininha, nada de se comparar com essa gente, porque é longe de mim. Mas para o meu mundo, e quando eu digo o meu mundo, digo o Ambo. Para a minha província, que realmente me sinto bem acarinhada, eu acho que consigo conquistar um grande público, começando no Ambo e espalhando por Angola. E assim foi. Começaram a fazer algumas perguntas ao meu respeito, a nível pessoal, de caráter, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que estilo de perfume eu gosto. No entanto, em um mês, eles fizeram... Uma essência? Fizeram seis, com base nas pesquisas que fizeram sobre mim. Fizeram seis amostras, enviaram para Angola, e que é para eu ver qual realmente se identificava comigo das seis amostras feitas no laboratório. No entanto, eu escolhi uma, eu disse, essa que tem muito a ver comigo. Uma fragrância fresca, suave e doce, ao mesmo tempo. Eu disse, não, esta que tem muito a ver comigo. Mas agora, que nome dar a esta fragrância? E eu vi logo, eu para chegar a Paris, e para conseguir falar com este homem, usei duas línguas, francês e inglês. Porque com o português não nos dizíamos entender. Então, eu tenho também que honrar essas duas línguas, que ajudou na comunicação deste contato. Então, juntei as duas palavras, uma em inglês, outra em francês. Fleur birds. Fleur birds, por quê? É pássaros flores, que acho que eu também, às vezes, sou um bocadinho assim. Sou um pássaro e sou uma flor, ao mesmo tempo, que voam muito. Mas brilha, mas és... Sim, e às vezes as sois... Exatamente. As sois catalobam-me com. Com certos adjetivos, que eu às vezes digo, não, eu não sou nada disso, mas as pessoas, às vezes, vão atribuindo certos adjetivos a mim, acho que o Fleur birds teria a ver comigo. E, entretanto, querias o Fleur bird, certo, mas não paras por aí e vais atrás de uma fragrância masculina. Certo. Mas quando vais atrás de uma fragrância masculina, já tinhas adquirido a feminina? Já. E viste que a feminina deu sucesso? Foi um sucesso. Em três meses esgotaram as vendas, esgotaram. E comecei a ter muitos pedidos. Luanda, Benguela, Lubango, para representações já. E eu, alto, que ainda sou muito pequena, ainda não há condições para grandes representações. Mas vamos crescendo, vamos ver o evoluído negócio. E para, então, nos passos seguintes, começar a ter representações em algumas províncias. E assim foi. Parabéns, a sério, parabéns. E o nome do perfume masculino, que surge depois, é o nome do avô da Lexa. Certo. O que é que o teu avô representava para ti? O meu avô, eu até fiquei arrepiada. Fiquei arrepiada. Não o conheci, infelizmente, porque o meu avô morreu muito jovem. E pela história que a minha mãe e as minhas famílias contam, foi dos poucos professores negros naquela altura, na era colonial. Já era professora, já dava aulas a portugueses, nos tempos assimilados, e formou muitos quadros no país, que hoje são referências no país. Como por exemplo? Hoje são ministros, são generais, são diretores provinciais. Dá um exemplo de alguém? A minha mãe. Por exemplo, a minha mãe. A minha mãe, desde então, tem tido sempre cargos de direção e de referência aqui na província em particular. Na província do UAM. Hoje está na assembleia, mas já foi diretora da promoção da mulher, juventude de esporte. Já foi, já tem vários cargos de chefia. E foi aluna do teu avô. E também, sim. E esta homenagem também é implícita à minha mãe. É explícita ao meu avô, porque realmente foi ele que deu origem à minha mãe, que a educou e que tornou na mulher que é, que é a pessoa que me serve de inspiração hoje. Como é que se chama a tua mãe? Maria do Rosário Amadeu. Um beijinho. A homenagem é implícita a ela, porque é ela que dignifica realmente o nome do meu avô. É ela que transparece aquele educador nato, aquele guerrilheiro. Eu não o conheci, mas a história conta. Um bocadinho disseste uma coisa que me marcou e que foi extremamente importante. E agora estou-me a tentar ver essa reflexão para o perfume Amadeus. Mandaram-te seis amostras e tu reconheciste uma que te identificavas. Provavelmente mandaram-te amostra também para o perfume Amadeus. Não conheciste o teu avô. Aham. Como é que foi essa ligação? Fui logo a correr para casa. Então logo recebi a notícia dos correios. Porque aquilo veio pelos correios. Que veio uma encomenda para mim de Paris e eu pronto. Chegou o Amadeus. Fui buscar a encomenda e fui logo a correr para casa em conta da minha mãe. Mamã, recebi essas amostras, por favor. Tenta sentir aqui o aroma e ajudem-me a identificar qual é que se identifica melhor com o avô. Porque este perfume será feito em homenagem a ele. E lá a minha mãe foi vendo um, dois, três. A minha mãe e os meus irmãos também foram. E a minha mãe ficou com assim muito tempo. É este. Agora sou eu que estou arrepiando. É este. E foi assim. Agarrei logo neste guardeio. Já no meu quartinho, guardadinho. É este que eu vou enviar a referência para o laboratório em Paris. E lá enviei logo o e-mail para o departamento comercial do laboratório que trabalha comigo. E eles em um mês também produziram logo o Amadeus. Mas infelizmente não pude ter logo na altura. Por causa desses bloqueios todos que hoje existem. De transferência, de divisas. No entanto, fui acalmando. Digo, por favor. É um projeto que eu quero muito que se concretize. Por favor, mantenham isto firme. Porque neste momento não há possibilidade de fazer pagamentos no exterior. Estamos a ter muitas dificuldades. Mas eu agradeço muito a vossa compreensão e colaboração nesse sentido. Até eu conseguir aos poucos pagar e ter então o produto Amadeus em Angola. Esgotou? Esgotou? Ainda não. Só foi apresentado há duas semanas. Ah, então também. Ainda se você é uma cliente fresca. Ainda não. Só foi apresentado há duas semanas. Mas ainda não veio a encomenda como tal. Porque o laboratório também sentiu que... Sentiu... Eles disseram... Tens uma garra que não é normal. Mas nós não queremos que essa sua garra morra. Se ainda não consegues fazer os pagamentos... Nós vamos tentar mandar pelo menos uma amostra do produto. Que é para poderes fazer uma apresentação do produto. E foi nesse sentido. E como é que foi a durência dessa apresentação? Foi muito boa. Foi muito boa. Convidei apenas um público muito restrito para a apresentação. Porque não dava para fazer uma coisa assim em grande. E daquele pouco que se teve... Mas muito antes de apresentar o produto já foi viral aqui. Já foi viral. Porque fizemos um trabalho também muito pequeno de fotos para a divulgação do perfume. Muito antes as pessoas sentirem a essência como tal. Já andavam a falar do Amadeus. As pessoas adoraram o nome. Porque o nome não significa ama a Deus. Então cativou muita gente. Como é que a Alexa consegue gerir o mundo profissional? Porque é uma diretora de recursos humanos numa empresa. Sou o mundo pessoal. Enquanto empresária. E depois sou o mundo mesmo pessoal. Para se dedicar a si. É. Eu acho que tem que ter tempo para tudo. E quando nós queremos, nós conseguimos. Ter tempo para tudo. Prioridades àquilo que são prioridades. E separar também as coisas. Vida profissional e vida pessoal. Nunca nos esquecer de nós mesmas. Apesar das tarefas todas... O que isso quer dizer? Não nos esquecermos de nós mesmas? É não trabalharmos ao ponto de nos sufocarmos e deixarmos a vida pessoal para trás. Deixarmos de olhar para nós mesmas, deixarmos de olhar para as famílias, para os amigos, sair um bocadinho, esperecer. Isto é cuidar de nós, estar em família, estar em amigos, estar rodeada de gente boa. Quais foram as maiores dificuldades que encontraste à medida que vais avançando no mundo dos teus negócios? À medida que vais avançando, as dificuldades aumentam. Sim, a medida. E com isso também fui ganhando mais garra, mais responsabilidade e mais profissionalismo. Então fui conquistando aos poucos. O pouco que tenho fui conquistando aos poucos. Em momento algum quiseste desistir? Não. Não. E se fosse para desistir, seria o ano passado, que acho que foi um ano crucial. Um ano terrível. Terrível do ponto de vista econômico. Mas eu pensei na responsabilidade social que eu tenho. Pensei naquilo que já conquistei até agora, embora que pouco, mas foi com o sacrifício. Foi com o sacrifício. O nome está lá. Já ninguém tira. Porque é desistir. Tenho que inventar outra coisa. Tenho que ir à busca de um outro sonho qualquer que anda por aí para tentar manter a estrutura. Quando abres uma loja, que é o primordial das lojas, é o atendimento. Como é que consegui... Como é que esta tua preocupação de pôr as tuas funcionárias, que eu senti quando entrei para a loja, o cumprimentar com sorriso, como se não tivesse problemas em casa. Como é que tu consegues transmitir isso para pessoas que ainda este mundo é muito, mas ainda é muito, vou dizer, sem conhecimento. Luanda já não, já não posso dizer isso. Mas nas províncias ainda é muito novo. Muito, muito. Ainda é muito novo. E de facto, fazer as pessoas entenderem que estar-se ao balcão e atender a outra pessoa do outro lado, marca toda a diferença. Como é que tu conseguiste transmitir esses valores? Eu sempre que posso vou fazer um pouco de coaching também às minhas meninas, que é para poderem ter uma linha de trabalho, um certo profissionalismo. Então vou sempre repassando para elas conhecimentos e até experiências de vida, da minha própria vida, que eu também comecei uma menina, mas uma menina que poderia ser desorientada, mas fui me orientando aos poucos. E se hoje estou onde estou, foi mesmo fruto do sacrifício todo e do aprendizado todo que eu fui adquirindo. Eu tento fazer com que elas também apanhem um bocadinho da minha história, para poderem se empreender, para poderem trabalhar e conquistar o mundo próprio. Porque é o que eu digo sempre às minhas meninas, eu não quero que vocês passem a vossa vida toda aqui na loja. Eu quero que vocês cresçam. Eu quero que cresçamos juntas. Não quero que uma só é que vai para cima. Não, eu quero que vocês todas cresçam juntas. Então vamos ter o mínimo, vamos dar o máximo que podemos neste negócio, que é nosso, não é meu. É nosso. Então vamos dar o máximo para podermos crescer juntas, porque se não há esta harmonia, esta interação de equipa, ninguém vai para cima, nem eu, nem vocês. Isto é nosso. Vamos cuidar como se fossem os nossos próprios filhos. Então sempre que posso, passo conhecimento a elas de atendimento. Às vezes já houve uma altura também que dava para fazer uma formação extra da minha pessoa, mas com uma ou com outro profissional, mas nem sempre há condições para isso. Mas do resto eu própria vou fazendo os coaching constantes e também, à medida que vou supervisando os trabalhos dela, vou orientando-as também nesse sentido. E aos poucos, hoje já tenho pelo menos uma equipa que eu, estando fora, me sinto confortável. Quais são os teus requisitos para escolheres as coleções que tens dentro das tuas lojas? Tem de ser tendência, em primeiro lugar. Tem de ser tendência, tem de estar mais ou menos de encontro ao mercado no qual estou inserida, porque nem todas as tendências dão para o amo, e o amo em particular. É uma sociedade mais conservadora, sim, é muito mais conservadora. Então tem de ser uma tendência que vai mais ou menos de encontro aos gostos da população, porque o meu principal alvo é o amo, pois o resto. Mas o amo em primeiro lugar. Primeiro, a minha primeira preocupação é o amo. Eu estou a comprar algo para o amo e depois já se vê para os outros lados. Então tem de ser sempre algo que esteja de encontro às características, aos gostos do pessoal do amo. O que difere do resto das mulheres da tua idade, 33 anos? Eu acho... Adoro. Adoro quando os convidados poema. Em papais difíceis. Mas também adoro este impacto. É difícil, é difícil falar de mim. Não é? É, é difícil. Achas que é difícil para ti? Eu acho que sim. Qual é o teu ponto forte, enquanto mulher? Eu acho que é a ousadia. O que menos gostas numa sociedade? A falta de altruísmo. Consegues sentir a palavra inveja no mundo do que te envolve? Muito. Muito. Como é que consegues lidar com essa questão? Não ligo nada. Não ligo nada. É não ligar. Não tenho olhos nem atenção para isso. Porque se tivesse, já... Já tinhas desistido. Já tinhas desistido. É que não dou olhos nem atenção para esse tipo de coisa. A crise instalou-se e tu disseste que em 2016 foi o teu ano pior a nível... A nível de investimentos, para garantir o próprio negócio. Em algum momento entraste pela porta, dentro da tua casa e olhaste para a tua mãe e disseste... Vou desistir. Tu cansada. Eu procuro sempre não demonstrar este sentimento à minha mãe. Por quê? Porque eu quero sempre dar alegria à minha mãe. E qualquer coisa que não seja da minha satisfação, a preocupa muito. Ela é uma pessoa muito preocupada. É super protetora. Então, procuro nunca dar preocupações a ela. Porque ela, a partir do momento que acha que alguma coisa está a correr bem comigo ou com um dos meus irmãos, O que é que a tua mãe me disse quando percebeu que a filha, ou percebe-se, porque é uma evolução constante, quer cada vez mais fixar-se, criar raízes, tornar-se forte neste mundo, mundo da moda. Num mundo que, supostamente, os pais ou a sociedade se interpretam como um mundo à parte da sociedade, onde há de tudo, promiscuidade. Não vou usar outros termos para não ter que sensibilizar aqui determinadas áreas, mas nós temos todos consciência. Aliás, temos pais hoje que têm filhas lindíssimas e não põem no mundo da moda por medo da tal promiscuidade que existe dentro deste seio. Certo. A tua mãe nunca teve esse receio? Não. Eu acho que pela educação que nos repassou e pela confiança que tem, sempre nos deixou andar. Laissez-faire. Ok, laissez-faire. Quando entraste para este mundo, o que é que mais assustou? Assédio. O assédio. Porque sempre estive rodeada de muitos olhos a mais. Olhos, 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 mas sempre... Ah, sabes que não és uma mulher feia, não é? Sabes disso? Dizem que não. Pronto, então eu como mulher vou dizer que és uma mulher lindíssima, bonita mesmo. Obrigada. E é natural que a cobiça seja maior daquilo que tu se calhar estás à espera. Porque uma coisa que eu percebi, tu não estás nada preocupada com o facto de se és bonita ou não. Não. Tu és uma essência natural em si, pessoa. E esta questão de ser extremamente cobiçada, quando nós não estamos preparadas, nem temos noção desse impacto. Como é que tu conseguiste gerir? Eu volto novamente para a educação. Volto. Alguma vez chegaste a casa e disseste, tua mãe, mãe, é muito assédio, não sei. Às vezes dá vontade de dar dos estalos, mas eu tenho que estar em cima do sapato e ser extremamente educada. Uma solidez tão grande de princípios da educação que nos conserva e nos mantém. Qual foi o maior assédio que tu chegaste a casa e deste uma gargalhada valente? Eu estou a dizer isso, somos todas mulheres. Quem já não teve isto que conte ou que não conte? Mas é mesmo assim. Então se nós pusermos na nossa posição, carta das perguntas, nós chegamos a casa, damos uma gargalhada, ainda servimos aquilo como gozo, o bobo da corte, sem nomes. Uma história. Que tu chegaste a casa rir e disseste, mas que pateta. São tantas, tantas, tantas histórias. Eu partilho muito isso com a minha menina. Vamos rindo às duas, porque é cada pancada. Uma história, uma história. Pancada. Bem, assim que me vem à cabeça, houve um senhor, não é? Uma personagem. Uma personagem que andava sempre, pronto, a mandar piropos. Mas aqueles piropos mesmo, de se rir. Mas, no entanto, era na tentativa de alguma coisa. Quando viu que não há chances mesmo nenhuma, então o homem disse assim, olha, eu estou a pensar em fazer um clone da Alexa, porque já vi que não tenho chance nenhuma de ter a Alexa, a menina dos meus olhos, que eu quero. Então, por favor, peça à sua mãe para dar os ingredientes todos que usaram para te fazer, porque eu preciso de fazer um clone. Um clone da Alexa. Mas assim, a falar muito sério. Eu preciso de fazer um clone da Alexa. Pelo menos vou ter uma Alexa para a qual eu olho todos os dias e abraço. Qual foi a tua resposta? Eu rimo mesmo. Foi mesmo de rir. E eu, what? O que é a conversa que eu vou ter com a minha mãe agora? O que é a conversa dessa de ingredientes? Os ingredientes para fazer a Alexa. E convenhamos, e acredito piamente, que deve ser um homem mais velho, não é? Normalmente estas patetices vêm de pessoas mais velhas. Alexa, como é que tu vês daqui a cinco anos? Mais profissional, mais sólida a nível empresarial. E com uma estrutura melhor do que está agora. Com o nome, pelo menos das marcas que acabei de lançar, com esses nomes mais espalhados pelo país. Para ter representações como devem ser desta marca, que é a minha, é a de Angolana, é a de Angola. De Angola, de uma angolana para angolanos. Exatamente, de uma angolana para angolanos. E ter representações dessas marcas em algumas províncias de Angola, em particular, ou principalmente Luanda, Benguela, Lubango. Luanda, Benguela e Lubango. Eu creio e acredito piamente que irás conseguir, não tenho dúvida. Vamos continuar a lutar. Não tenho dúvidas sobre isso. Estamos a terminar o Fair Play. Vou terminar com três palavras. E para cada palavra, quero que me digas para a Câmara, para os telespectadores, o que significam para ti. Está bem. Uambo. Minha terra natal. Meu lugar preferido no mundo. Alexa. Alexa, uma mulher sonhadora. Uma mulher que voa. Voa muito. TV Zimbo. TV Zimbo. A TV de todos nós. Uma TV fantástica, com programas educacionais, informa e educa os telespectadores. Pois quem ficou educada, pois quem apanhou uma grande lição, fui eu. Ouvir-te com 33 anos, com tanta sabedoria, com uma tranquilidade, abordar os temas, sem qualquer... sem um ego elevado, com os pés bem assintos no chão, com uma... com respostas, como eu digo sempre, cabeça, trunco e membros, que é muito raro encontrar nas nossas jovens de hoje, de Angola. Eu não vou dizer do Uambo, vou dizer de Angola mesmo. Estou-se extremamente feliz, mesmo do coração, por sentir e perceber que esta garra, este equilíbrio, não existe só na capital. Temos também fora da capital. e... Uambo, aproveitem esses talentos, aproveitem esta juventude, que será o nosso futuro, vocês são a nossa base, vocês são o nosso berço. Não fujas do teu rácio, viva a vida sempre, tenho tempo sempre a ti e muito obrigada. Obrigada. E tudo decorra bem, tudo o mesmo. Muito obrigada. Carta ao espectador, por exemplo, foi todo o meu. Um prazer. Carta ao espectador, chegamos ao fim de mais um Fair Play, desejo-lhe uma excelente semana de trabalho, caso que reira ver esta nossa entrevista com esta bela mulher, vá até a minha página de Facebook Fair Play e reconheça-se nessas palavras, neste perfil, tão sólido e nunca se esqueça, se quiser alguma coisa, sempre beija bem firmes no chão. Fique bem. Até amanhã. Um beijo. Obrigada. Muito obrigada, um grande luto. Obrigada, Daniel. Obrigada. 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 Obrigada.